Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determina cumprimento de prisão domiciliar humanitária. Em decisão monocrática durante o recesso forense, o ministro presidente do STJ, Humberto Martins, determinou que seja cumprida imediatamente decisão do ministro da Corte, Antônio Saldanha Palheiro, que concedeu em março o pedido liminar para que um condenado por tráfico de drogas, portador de AIDS e tuberculose pudesse aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus em prisão domiciliar, em virtude da Covid-19. Saldanha Palheiro determinou ainda que as condições da prisão domiciliar deveriam ser estabelecidas pelo Juízo de Execuções Criminais de Rosário do Sul, município do Rio Grande do Sul. Apesar da decisão, o juízo da comarca determinou o retorno do homem para o cárcere, sob o argumento de que a prisão domiciliar foi concedida em um processo, mas que ele estava cumprindo pena por um outro processo. Na reclamação apresentada ao STJ, a defesa pediu que a liminar, deferida pelo ministro Saldanha Palheiro, fosse confirmada, porque o homem está na iminência de ser preso novamente. Na decisão, o presidente Humberto Martins destacou que a prisão domiciliar não ficou direcionada ou restrita a alguma execução, mas foi concedida por razões humanitárias e somente enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. Foi determinado assim que o juízo de primeira instância seja comunicado com urgência, bem como o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para efetivo cumprimento da decisão sob as penas da lei, inclusive administrativa, com a imediata remessa para a Corregedoria Nacional de Justiça. Legenda Adriana Zanotto